Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí. Macerati na minha garagem, e se os cana brotar tá suave, na direita tá minha belita, na esquerda o toque da nave, e se os bico levou foi maldade, na favela tá tranquilidade, uma bela rolando na banca, e a Jack pros criar de verdade, coração aqui não se abala, nas antigas não me dava nada, fé em Deus a vida tá mudada, eu tô vivendo ela da melhor forma, tá ligado que eu sou é até hoje, um toque da nova evoca, fé em Deus um dia vai chegar, e os menor vai poder desfrutar, domingueira com o sol estralando, os menor na favela já virando, as cachorras já vêm se jogando, e as piranha já vem se jogando. Domingueira com o sol estralando, os menor na favela já virando, as cachorras já vem se jogando, e as piranhas já vem se jogando. Macerati na minha garagem E se os cana brotar tá suave Na direita tá minha milita Na esquerda o doc da nave E se os bico levou foi maldade Na favela tá tranquilidade Com a vela rolando na banca E a Jack pros cria de verdade Coração aqui não se abala Nas antigas não me dava nada Fé em Deus a vida tá mudada E eu tô vivendo ela da melhor forma Tá ligado que eu sonho até hoje Com o toque da nova Evoque Fé em Deus um dia vai chegar E os menores vai poder desfrutar Domingueira com o sol estralando Os menores na favela, chaviana As cachorras já vem se jogando E as piranha já vem se jogando Domingueira com o sol estralando Os menores na favela, chaviana As cachorras já vem se jogando E as piranha já vem se jogando Domingueira com o sol estralando Os menores na favela, chaviana As cachorras já vem se jogando E as piranha 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 já vem se jogando